Amoras, vamos bora pintar? Bora pintar, esse é o risco de número 9 da minha porchila de número 2. A gente vai estar gravando mais um passo a passo aqui com vocês, se você chegou aqui, não sabe do que eu estou falando, estou falando da pintura, da videoaula gratuita que eu estou dando pra quem adquiriu a minha porchila de número 2. A porchila de número 2, ela custa 2 reais, o telefone... Gente, 2 reais não, né? Tem dó também. Ela custa 20 reais, tá bom? E vem 10 risco, com videoaulas gratuitas. O arquivo vai em PDF e eu envio pelo WhatsApp ou por e-mail. Quem quiser adquirir, o contato vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É só você entrar lá e conversar comigo, beleza? Então, a gente já riscou aqui, risquei com carbono vermelho bem forte pra vocês poderem ver melhor. E aí, gente, ó, vocês não reparem minha unha não, tá? A gente tem uma linda chaleira de ferro aqui, uma rosinha, uma banana com pássaro. Essa pintura vai ficar muito linda, se Deus quiser, tá? Então, a gente vai começar fazendo todo o fundo. Já vou mostrar pra vocês o que a gente vai estar usando pra fazer o fundo aqui, tá bom? Ó, pra o fundo, inicialmente, a gente vai usar o cinza claro, tá? Vou usar Pituar Castelo C558. Contato pra você comprar os seus pincéis também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E aqui, ó, eu tô com um pouco de um clareador que ele tem diluente, tá, gente? Então, vai ter um glitter dourado aí, tá? Se preocupe não, que é só pra dar o charme na pintura. Você pode usar um pouco do clareador, ó, tá? Só um pouquinho, o clareador ele vai te ajudar, tá? Na hora de fazer aqui a união das cores, mesclar bem as cores, tá? Então, por isso eu gosto de utilizar quando eu estou fazendo o fundo, certo? Com o pratinho e a cor cinza claro, ó, eu vou pegar uma boa quantidade de tinta, tiro o excesso no pratinho, pra que o meu pincel fique com menos tinta, ó. E eu pego a tinta assim, ó, com batidinhas ou varridinhas, tá? Venho agora no meu tecido, ó, e venho com movimento circular, ó, depositando esse cinza claro, tá? Trabalho bem, quando eu vou afastando o desenho aqui, ó, pra cá, eu trabalho bem. O que é trabalhar é esfumar, movimentar bem o meu pincel, pra que essa cor termine bem suave, ó. Observe que aqui tem a linha, tá? Que limita aqui, ó, o fundo do chão, que é a parte de baixo, o apoio, ó. Olha, esfumo bastante mesmo, sem preguiça, sem dó. Ó, eu não preciso fazer um fundo muito extenso, tá, gente? Dois a três dedos no máximo, não precisa puxar muito. Trabalho bem pra ficar um fundo bem bonito. Estamos trabalhando com a cor mais clara. Porque assim a gente ganha agilidade, tá? Nesse cantinho aqui a gente vai escurecer depois, mas eu inicio também colocando o cinza mais claro, ó. Não se preocupe, é, se você acaba na hora de fazer o fundo, passar por cima da alça aqui, tá? Importante não ficar espaço em branco, tá? Na emenda. Pra fazer aqui do lado da banana, gente, eu vou usar o verde músico claro, ó. Peguei tinta, tirei o excesso aqui no pratinho, ó. Sem molhar o pincel, tá? Não é necessário lavar o pincel. Então, com a cor verde músico claro, ó. Eu entro um pouquinho aqui junto do cinza que a gente colocou, ó. Tá? Pra criar uma transição de uma cor pra outra, de forma mais uniforme, sem ser muito gritante, tá? Venho aqui, ó. Tá? Sempre com a ajuda do clareador, tá, gente? Venho aqui, ó. Entre as perninhas do pássaro. Sempre batendo no pratinho, tá? Pra tirar o excesso de tinta. Com cuidado aqui, ó, próximo da banana. Apesar que a banana vai ser amarela, então não tem problema também. Não vai atrapalhar se caso você manchar um pouquinho dentro dela, tá? Nessa parte aqui, ó, a gente tem que suavizar bem, esfumar bastante. Depois de ter feito o esfumado, fica bem sutil, tá, gente? A gente vai dar uma escurecida. Eu vou usar o cinza chumbo deste lado aqui e vou usar um pincel chato. Com o cinza chumbo, esse é um pincel chato. Esse, ele é da Castelo C522, número 12. Mas pode ser até o 8, tá? Dez, oito. Eu, porque gosto de trabalhar com pincéis maiores. Mas se você não for tão habilidosa, tem um pouco mais de dificuldade, você pode tá usando um pincelzinho menor que vai facilitar pra você, tá? Quando a gente usa o pincel menor, a gente consegue até um pouco mais de precisão, tá? Só que a gente acaba demorando um pouquinho mais. E como eu estou gravando pra vocês, eu acabo tendo que agilizar um pouco esse processo. Mas em casa, faça com calma, com carinho, tá bom? Ó, vou colocando tinta no canto do pincel, ó, bem pouca tinta, que eu coloquei até demais. Ó, e eu vou vir em alguns pontos aqui, dando um pouco mais de profundidade, tá? Vou colocar tinta, eu vou espalhar bem, espumar bem, ó. Pra não ficar uma coisa muito forte. Só um pouquinho mesmo. Venho de cá, ó, nesse cantinho, coloco um pouco. Aqui também, ó, descendo, descendo e esfumando. A gente não consegue fazer isso aqui com o pituá, então... Ó, venho aqui do bico, ó, acima do bico aqui, ó, nessa curvinha. Coloco, trabalho. Tá? Venho na parte de baixo aqui, ó. Coloco também, ó, já vou trabalhando. Ó. Tentando manter essa linha bem reta aqui, ó. Eu já sempre mostro aí, é importante vocês assistirem todas as aulas, tá, gente? Tem coisas que, às vezes, eu mostro numa aula que eu não explico na outra. Então, se você comprou a pochila e quer me acompanhar, mesmo que você que não comprou, é bom você assistir o vídeo todo, porque muitas das vezes tem dica, tá? Pra que isso aqui mesmo fique bem retinho, ó, eu já expliquei como vocês podem estar fazendo, tá? Pra quem tem menos habilidade. Então, é importante vocês acompanharem, deixar aquele like aí pro YouTube mesmo, entender que o vídeo tem relevância pra outras pessoas, que podem estar ajudando outras pessoas, e tá, é, recomendando pra outras pessoas, tá? Mas o YouTube só faz isso quando você que tá aí assistindo o meu vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Tá? É, o comentário, é o like, é a quantidade de like que o YouTube, e o tempo também que você permanece assistindo o vídeo, que o YouTube, é, vê que você tá gostando, e aí ele recomenda pra outras pessoas, tá? É o que ajuda nós é, no engajamento dos vídeos, tá? Vou trabalhando aqui, ó, no cantinho. Certo? Esfume bem, tá? Agora a gente vai fazer do outro lado aqui. Ó, do lado de cá, eu poderia colocar a sombra de várias outras cores pra dar profundidade. Só que, dependendo da cor que eu pôr aqui, vai brigar um pouco com a banana, porque a banana leva amarelo, leva sépia, leva siena, então, todas as cores eu poderia estar usando de fundo aqui. Então, pra evitar aqui esse destaque muito, tá? Eu vou estar usando um pouquinho do do sépia, mas bem pouquinho mesmo, eu vou pegar tinta no canto do pincel, e eu vou vincar, ó. Tá? Entre as bananas, vou adicionar e vou esfumar bem. Coloca a tinta lá no cantinho, com o canto do pincel. Pouca tinta também, por quê? Porque o sépia, ele é muito escuro, então, se você exagerar, pode ser difícil de você retirar o excesso depois, tá? Venho aqui nessa parte de baixo aqui, ó, eu posso adicionar um pouco mais. Porque a banana vai tá fazendo sombra. Então, eu já coloco aqui uma quantidade um pouquinho maior de sépia. Trabalho bem, tá? Ó, lembra da linha reta aqui, ó? Aqui também vai ser a mesma coisa. Pego mais um pouco, venho aqui nessa parte de cima aqui também, entre a banana, ó. Coloco. Esfumo. Venho aqui, ó, entre as perninhas do pássaro, com pouquíssima tinta, ó. Coloco um pouco. Ó, nessa lateral aqui também, ó, da perninha dele, ó. Trabalho. Tá? Ó, aqui, ó, próximo da banana também, eu venho cá colocando um pouco de tinta. Ó, abaixo aqui, ó, Demora um pouquinho, por quê? Porque a gente trabalha com pouca tinta, né? Adicionando aos pouquinhos, trabalhando, vendo onde precisa de mais detalhe. Mesmo assim, depois que você terminar essa pintura, pode ser que você tenha que voltar e corrigir alguma coisa, como fazer retoques, tá? O retoque, ele é extremamente importante pra qualidade da sua pintura. Confesso pra vocês que quando eu pintava, no início, eu morria de preguiça de fazer retoque. Morria mesmo, gente. Quando falava que tinha que retocar, eu ficava, assim, chateada, porque eu não gostava de fazer retoque. Depois que eu comecei a fazer retoque, e eu vi que o retoque é extremamente importante, que foi um divisor de águas, dar melhora, assim, significativa da minha pintura, hoje em dia eu já não tenho preguiça mais, tá? Eu já não sinto mais aquela preguiça que eu tinha antes de retocar. Eu já faço com gosto, com prazer. Por quê? Porque eu sei que vai ficar um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito, um trabalho que eu tive aquela preocupação de voltar e retocar. E serve até pra você reconhecer, tá? Pra você reconhecer que a sua pintura precisa melhorar. Tá? Então, é bom. É bom você aceitar que precisa de retoques, que não existe perfeição, tá? Que você precisa estar sempre ali cuidando. A pintura em tecido, gente, ele é uma pintura de eterno aprendizado. Ninguém sabe nada de pintura, basicamente. Por quê? É um conteúdo muito amplo. Você passa uma vida inteira aprendendo pra poder fazer pintura, tá? Eu não falo isso só da mistura de cores, mas cada dia aparecem materiais novos pra você testar. Todo dia você aprende uma coisa nova. Independente se você é professora, se você é aluna, se você é artista plástico, todo dia nós aprendemos, tá? Então, você que tá iniciando aí, ó, não desiste não. Vai com força, vai com fé. Sabe? E não se preocupe se a pintura da colega ficou um pouco melhor que a sua. Logo você chega lá também. E lembrando que mesmo que a pintura da colega tenha ficado bonita e tudo mais, ela também não sabe tudo. Todo dia é, sim, dia de aprender uma coisa nova na pintura em tecido. Certo? Então, agora, chega de falar, Tori, né, gente? Vocês não querem ficar ouvindo eu falar, vocês querem aprender. Olha, olha que fundo bonito, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é o chão, tá bom? Ó, pra parte do chão, vamos começar deste lado. Eu vou usar o clareador também pra tá me auxiliando aqui. Eu vou usar a cor areia. Se você não tiver areia, pode ser o palha, pode ser o marfim, tá? Então, dá pra substituir aí. Ou então, mistura no branco um pouquinho do marrom. Você vai ter o tom areia aí, só um pouquinho do marrom. Mistura no pratinho a parte, tá certo? Faz uma mistura só o suficiente pra você fazer o fundo aqui. Tá? O clareador eu vou passar abaixo. Tá? O meu clareador tá com glitter, tá bom, gente? Eu gosto de colocar no fundo assim. Ó. Passei bem aleatoriamente, tá? Sempre na horizontal. Eu vou pegar, ó. Eu não venho com o pincel e coloco aqui direto, não. Eu vou lá no meu pratinho, ó. Dou batidinhas, tiro o excesso e dou batidinhas. E depois eu venho aqui, ó. Começo com o movimento circular próximo da folha, no cantinho. Depois eu vou puxando, ó, na vertical com pinceladas de vai e vem pra lá e pra cá. Tá? Preenchendo bem a trama do tecido, esfumando, nada de fazer um, puxar demais pra baixo ou de fazer linha reta, um quadrado certinho aqui, tá? Nada disso. Aqui, ó, o meu pincel ali, meu pratinho tava um pouco sujo do, do verde, não tem problema, do verde que a gente fez o fundo na parte de cima. E aqui eu vou fazendo, tá? É só você ir observando aí, qualquer coisa, é, pausa o vídeo, tá? Faz o seu, assiste novamente e assim a gente vai fazendo. Lembrando que as cores que eu utilizei aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É só você tirar um print das cores que eu usei e vir pintar comigo, ó. Esfuma bem essa borda pra ficar bem suave, tá? Você que quiser comprar, o contato vai estar aí na descrição do vídeo pra você falar comigo e adquirir sua postila, tá? Vai ser um prazer ter você aqui pintando comigo. se tiver alguma reclamação, alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se não gostou do vídeo, deixe seu dislike aí também, importante é você falar pra mim o que você achou, tá? Isso serve até pra ajudar a gente a ter um bom crescimento, certo? Ó, essa é a primeira cor mais clara que a gente vai usar e aí eu vou vir com o sépia e eu vou tá reforçando alguns pontos aqui com o pincel chato, tá? Então, vamos lá. Pincel chato na mão, sépia, deixa eu tirar esses gruminhos, eu vou tá começando por essa parte aqui. Você já deixou o like aí? Não vai sair daí sem deixar um like, tá? Preciso do seu like. Olha, venho com a, colocando a tinta aqui, reforçando essa areazinha aqui, ó, tá? Essa divisãozinha aqui, ó. Olha, sempre na horizontal, tá, gente? Porque se não, não fica com aspecto de chão, tá? Peguei um grumo, ó. Ó, puxo, tá? Se precisar, pode voltar aqui, ó, e retocar com um pincelzinho menor. Eu tô trabalhando com um pincel maior pra mim ganhar um pouco mais de tempo aqui. Puxa. Aqui vai ficar mais escurinho mesmo. Aqui eu vou colocar menos tinta, tá? Mas eu vou continuar, ó, com a pincelada no mesmo sentido, ó. Tá? Vamos passando pro lado de cá. Eu sempre pego tinta pra fazer essas profundidades no canto do pincel. Facilita a aplicação. Ó, aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó, tem um cantinho aqui que precisa ser preenchido com a cor escura. Por quê? Porque está por baixo, tá? Tá? Se depois que eu completar a minha pintura e eu achar que eu preciso vir cá e escurecer esse cantinho, eu volto e escureço. Tá? Venho aqui, ó, abaixo da banana agora. Vou colocar uma linha e aí eu puxo esfumando, ó. Tá? Posso voltar aqui, ó, e retocar porque aqui eu quero mais intenso a cor. Tá? De cá, mais suave, tá? De lá, um pouco mais intenso, de cá, mais suavezinho. Tá certo? Então, agora a gente vai pra chaleira, né, gente? Continuando aqui, gente, vou começar a pintar a chaleira, tá? A chaleira a gente precisa secar pra gente tá iluminando e tal. Então, como tá bem chuvoso aqui hoje na minha cidade, já vou começar por ela, até porque também ela está por trás, né? Todas vocês sabem que a gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Então, eu tô vindo aqui, ó, com o pincel 12, tá? Com a tinta preta e eu vou começar pintando a parte interna aqui. Essa aqui, gente, é pra ser uma chaleira de ferro daquelas antigas, porém, você pode pintar ela com aspecto de nova ou você pode pintar ela com aspecto mais enferrujado. E aí, não vai mudar muita coisa além das cores que você vai usar, tá? Se você quiser fazer uma chaleira mais rápida, você pode preencher de preto e depois estar iluminando com cinza claro, tá? Vai ser bem mais rápido de estar fazendo. Agora, se você quiser uma pintura um pouco mais parecida mesmo com a própria chaleira, aí você vai ter que trabalhar um pouco mais com mais cores, tá? E ir fazendo partes por partes pra conseguir um bom efeito, tá bom? eu tenho uma chaleira dessa aqui, que era da minha avó, eu já fui ali dar uma olhadinha, a minha tá precisando de dar uma boa lavada nela, porque ela tá enferrujada. Tá? Enchi a parte interna lá, eu vou começar aqui agora, ó, na parte de baixo, tá? Vou fazer toda essa parte de contorno da folha. E aí aqui nesse cantinho, pode pegar um pincelzinho menor pra fazer um bom acabamento, tá? Aí, gente, eu separei algumas cores aqui que eu vou estar trabalhando, tá? Então, eu peguei o rústico e também o sépia. Ó, aqui eu já subi com preto até aqui em cima, e aí agora eu vou vir colocando o rústico, ó, por cima do preto que dá essa tonalidade de um marrom assim, bem escuro. ó, adiciono um pouco, tá? Nessa parte da linha aqui, ó, eu vou colocar o preto e acima da linha eu vou colocar o rústico. Tá? Então, acima da linha aqui, ó, eu vou fazer um preenchimento com o rústico e também alguns pontos eu vou colocar o preto. o meu pincel tá sujo, então, eu continuo preenchendo, ó, preenchendo, ó, com o pincelzinho menor. Ó, ficou um pequeno espaço aqui entre a pétala, depois eu vou tá fazendo com o pincelzinho menor, tá? Eu tenho que voltar e preencher isso aí. Com o preto, ó, vou colocar o preto aqui, ó, e vou encontrar lá. Eu tô fazendo as partes maiores com o pincel maior e depois eu venho dando aquele acabamento com o pincelzinho menor, com a linha Condor, tá? É o que eu uso pra dar acabamento. Se você tiver precisando de comprar pincel ou se interessar em trabalhar com os pincéis que eu utilizo, tá? A Flávia Artesã, o contato dela vai tá na descrição, é a loja que eu recomendo pra você tá comprando os seus pincéis, tá bom? É uma loja parceira aqui do canal, que valoriza, que apoia, que incentiva os artesãos, tá bom? E eu recomendo você estar comprando. E se for comprar com ela, gente, não esquece de falar que viu aqui no canal da Jaque Viana, tá bom? Isso ajuda o nosso canal. Ó, estamos fazendo o preenchimento, depois, gente, se você identificar algum pontinho que ficou sem preencher, volta e preenche. Por que que eu tô falando isso? Porque o preto, às vezes, ele é meio chatinho dele entrar mesmo na trama do tecido, né? Então, por isso, já tô dando a dica aqui pra vocês que talvez tenha que fazer retoques, tá bom? Então, vamos fazer o bico agora. O bico, essa parte aqui, ó, de cima, eu vou tá fazendo com o tom de rústico, tá? com o rústico. Continua preenchendo ele com o pincelzão. Ó, aqui, ó, é bom você fazer a pincelada assim, ó. Coloca e puxa desse jeito aqui, ó. Já ajuda a dar volume aqui no bico, ó, que o bico, ele é arredondado, não é isso? Tá? Ó. Preenchi o bico lá, depois eu vou vir com um pincelzinho menor e vou... Fazer retoque, tá? Capricha nas bordas, tá, gente? Capricha mesmo, vai ficar bem bonito o seu trabalho. Ó, aqui eu vou fazer, ó, com preto e eu puxo. Tá? Puxo. Venho de cá também, vou fazer a mesma coisa, ó, com preto, puxo. Nessa parte aqui, ó, eu vou vir com o rústico, ó. Eu venho com o rústico, viu? Agora, vamos fazer pelo menos o preenchimento da alça aqui, tá? Então, nessa parte do meio aqui, ó, eu vou colocar o rústico. Puxar um pouco pra baixo, gente, que eu tô muito longe do trabalho, tá? Quando a gente vai pintar, assim, com a mão tão estendida, a gente acaba não fazendo as linhas tão retinhas. Que já é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, ó, rústico. Tá? Agora, eu vou limpar, ó, essa tinta que tá aqui no meu pincel, aqui na minha própria chaleira. Por quê? Eu vou trocar de pincel agora, eu vou pegar um pincel menor, dessa mesma linha. Ó, o pincel que eu peguei foi o de número oito, tá? Um pincel bem menor. Ó, e agora eu vou vim... Ajustando o contorno aqui, ó. Com preto. 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 Tinta de um lado só do pincel, tá, gente? Ajuda a fazer a bordinha. Ó, vou cobrir aqui esse parafuso. Tá? Na borda aqui, ó, eu vou colocar o rústico. Aqui, ó, vou colocar preto. Rústico. Mas aqui, para mim, não me perder, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir com cinza claro. Ó, cinza claro aqui do lado. Vou pegar tinta de um lado só, no cantinho mesmo, ó. E aí, eu já vou deixar iluminado aqui, ó. Que é para mim não me perder aquele detalhezinho que tem, ó. E aqui, ó, eu vou subir aqui. Aqui vai ter uma linha, não é isso? Se aqui vai ter uma linha, ó, eu já vou marcar, já vou deixar assim para não me perder, tá? Agora, eu vou preencher aqui de baixo. Pode ser com pincel seis. Preencher, eu vou limpar o pincel. Vou vir, ó, com o cinza aqui, ó. Ó. E eu já deixo marcadinha essa área aí, para mim não me perder depois, tá? Certo? Agora, eu vou preencher aqui, ó. Então, como eu vou preencher aqui, ó, eu já vou vir com o cinza claro e eu já vou dar iluminada aqui, ó. Destacando essa lateral aqui, ó. Tá? Aí, eu venho com preto, vou preencher, ó. Essa partezinha que tem aqui, ó. Preencher, eu venho com... Com cinza, ó. Tá? Aqui, ó, para ressaltar que essa partezinha está por trás, eu vou colocar o cinza por cima, ó. E aqui embaixo também, eu coloco um pouquinho do cinza, ó. Tá? O cinza, a gente vai fazer, usar ele mais quando tiver seca a pintura. Aqui, como não está seca, a gente está marcando só esses detalhes aí para não se perder depois, tá? E aí, eu preenchi essa partezinha aqui que tinha ficado com... Ó, verifica se não ficou pontinho de brancos. Se o acabamento ficou bom, a borda aqui, ó. A gente vai fazer ela toda... Tô retocando aqui, ó, o preto. Ó, aqui nesse cantinho, ó. Tem um cantinho que precisa ser colocado tinta. Aí, gente, a gente vai aguardar secar, tá? Vou finalizar aquela borda ali... Usando o rústico, ó. Com rústico, ó. Eu venho fazendo a borda. Eu até falei que ia usar sepia aqui, gente, mas por enquanto eu acabei usando o rústico mesmo, tá? Ainda tem os parafusos para a gente fazer. Então, agora, agora é só aguardar secar aí, tá? Enquanto seca a chaleira, para a gente vir retocando e tal, a gente vai estar fazendo pássaro, tá bom? Para evitar de manchar a rosa. Gente, desculpa o barulho dos meninos aí, é porque eles... Os dois juntos fazem muita bagunça. E olha que são só duas crianças. Acho que a câmera não pegou. Eu fiz aqui com rústico, tá? Ó, essas partes que estão um pouco mais, eu não sei se tá dando pra ver na câmera. Mas a marronzada é rústico e o restante preto. E aí, eu dei uma leve iluminada só em alguns pontos aqui, só pra marcar a divisão de uma peça que está sobre a outra. A gente vai pintar o pássaro agora. Gente, por passarinho, a gente vai começar com branco. Vai usar bastante cor aqui, tá? Vou fazer um passarinho bem coloridinho. Então, vamos lá, ó. Com branco, com pincel seis, eu vou começar aqui, ó. Nessa região. Tá, ó. Abaixo do bico, eu vou fazer uma linha... Uma linha reta... Até a asa. Início da asa aqui. O pássaro ainda tem várias formas de pintar, tá, gente? Cada um pode pintar aquilo que achar aqui. Depois eu vou entrar com o amarelo bebê. Amarelo bebê, o... Ó. Tá? Bem próximo do branco. Depois, a gente vai colocar intercalando. A gente vem com o amarelo limão. Ó. Vamos com o amarelo limão. Desce com o amarelo limão. Venho com o amarelo ouro. E a gente vai descendo e pintando, ó. Fazendo esse... Esse degradê de cor aqui, tá? Amarelo ouro. Ó. A junção entre uma cor e outra tem que ser bem trabalhada, tá bom? Ó. Aqui, eu vou levar até aqui, ó. Essa é a primeira marcação que tem de baixo aqui da perna. Abaixo da asa aqui, eu marco um pouquinho com o restinho do amarelo. Aí, eu vou pegar aqui a cor cenoura. Olha, mas poderia ser um amarelo mais forte, poderia ser o caramelo. Um tonzinho mais fortezinho, ó. Eu venho aqui mais na parte de baixo mesmo aqui, ó. E vou adicionar, tá? Trabalho essa tinta esfumando. Pra criar uma cor bem bonita aqui embaixo, ó. Tá bom? Gente, com o azul marinho, tá? Pegando um pouco a tinta, eu vou começar aqui, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Nas perninhas dele, ó. De baixo. Tá? Ó. Venho aqui, gente, com esse azul... Azul não, com a cor turquesa. Não é azul turquesa, é turquesa. Ele é um tom mais claro. Tá? Fiz isso, eu vou pegar o azul de novo, o azul mais escuro, ó. E eu vou vincar nessa parte... Ó. E vou dar uma mesclada aqui, ó. Tá? Nos tons aqui. Agora, a gente vai começar trabalhando aqui, ó. Essa parte de cima, tá? Então, eu vou começar preenchendo aqui, ó. A cabecinha. Vou preencher a cabeça. Eu vou vir com a cor turquesa, aqui, ó. E aí, eu vou unir esses dois tons, aqui, ó. Tá? Já vou começar fazendo aqui um degradê, aqui, ó. Só mesmo na junção. Não leva muito pra lá, não. Senão, você vai pegar muito da cor... Da cor azul marinho, e aí, acaba trazendo pra cá, ó. Vou descendo. Vou pegar o azul marinho, ó. Vou colocar bem aqui no meio, aqui, ó. E vou com o movimento de vai e vem, ó. Com o pincel de lado, ó. Ó. Eu vou esfumando com a mão leve. Ó. Venho aqui, ó. Nesses detalhes da asinha. Na divisão de uma asinha, ó. Das peninhas, na verdade, ó. E coloco um pouco do... Tá? Vou limpar bem o meu pincel. Vou voltar com o azul mais claro. E vou trabalhando aqui, ó. Pra dar esse degradê bem bonito, ó. Vou puxando. Tá? Lavo meu pincel e eu vou pegar o branco agora, tá? Tinta de um lado só. Eu vou vir aqui, ó. Com a tinta de um lado só, ó. Fazendo vírgulas, mais umas vírgulas mais retinhas, ó. E alongadas, ó. Fiz isso. Vou fazer outra camada com a tinta branca, ó. Tá? Fazendo aqui um intercalado, ó. Eu vou marcar um pouco mais, ó. Reparem que eu deixo um acúmulo de tinta. Ó. Aqui você vai intercalando, ó. Ó. Aqui eu vou terminar mais suave. Então, eu puxo só com a sobrinha de tinta. Tá? Aqui, ó. Vou colocar um pouco do branco. Vou limpar o excesso de branco. E eu vou vincar, ó. Dando aquela iluminada bem nessa parte central aqui também, ó. Ó. Eu esfumo. Tá? Aqui. Nessa peninha aqui, ó. Eu vou voltar, ó. Dando uns toquinhos, ó. Tá? Subir um pouquinho mais aqui, ó. Se precisar, retoque. Retoque. Vou fazer o bico. As perninhas, gente, eu vou deixar pra tá fazendo depois. Por quê? Vou preencher o bico aqui, ó. Com... Cépia, tá? Com pincel quatro. Dá com um dor 421. Por quê que eu... Vou fazer depois as perninhas? Porque o... Os pezinhos estão cravados na banana. Então, pra isso, eu vou deixar pra tá fazendo depois. Tá? Porque tá por cima da banana. Vou só reforçar aqui, já que eu tô com... Com o Cépia na mão, ó. Eu vou dar uma reforçada aqui, ó. Nessa sombra aqui, abaixo aqui mesmo do pássaro, tá? Se vocês quiserem estar fazendo de outra cor, pode estar fazendo menos cores, de repente. Tá? Eu vou pegar um pouquinho, pode ser do mafim ou do amarelo bebê mesmo. Ó. E eu vou com tinta de um lado só, eu vou fazer uma leve divisãozinha no biquinho aqui, ó. Tá? E agora, a gente vai dar continuidade nessa pintura na parte 2, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Tá ficando bem bonito. Ali, o bule tá secando, vai demorar uma eternidade pra secar. Mas eu vou aguardar pra fazer a iluminação bem legal. Nosso passarinho, a gente precisa terminar ainda os olhinhos, né? Que a gente não fez e as perninhas dele. Depois, a gente vai começar fazendo aqui, ó. As folhas, que estão por baixo, né? A banana e depois, por último, a rosa. Porque a rosa está por cima da banana, tá bom? Então, se você já estiver gostando, já deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito aqui ainda. E aí, aproveita pra ativar o sininho, pra receber notificação. E toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado, deixando o sininho marcado. Certo? Se quiser adquirir essa portila aqui, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo. Essa portila vem 10 risco e custa 20 reais, tá? E tem vídeo-aulas de todos os riscos, o que facilita muito pra quem tá iniciando aí, tá bom? Então, é isso, gente. Não se esquece de assistir a próxima aula. A continuação dessa linda pintura. A continuação dessa linda pintura.